Olá, dormeiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de melhores mini-doramas. Às vezes, tudo que a gente procura é um entretenimento no mundo dos doramas para ser maratonado no final de semana. Os mini-doramas são perfeitos para quem está com pouco tempo livre, mas precisa relaxar por umas horas. Eles são leves, sem muita enrolação e são rapidamente terminados. Cheio de romance, magia, suspense e ação nos garantem boas gargalhadas. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudar os dois a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixa o seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – Virador de Página Teremos a história de três jovens que se unem através da música clássica. A protagonista é uma talentosa pianista que perde a visão num acidente e tem que lidar com a perda de sua carreira. Ela é uma pessoa orgulhosa e teimosa que se recusa a aceitar a ajuda dos outros e enfrenta muitos desafios para lidar com sua deficiência visual e retomar sua carreira como pianista. A protagonista tem um segredo doloroso e ela esconde dos outros, o que a torna uma personagem complexa e interessante. Chassik é um estudante do ensino médio que sonha em se tornar um pianista, mas não tem a chance devido a um problema financeiro em sua família. Ele tem uma paixão pela música clássica, especialmente por piano. É uma pessoa gentil e sensível que acaba se aproximando da protagonista e encontrando a motivação para seguir sua paixão pela música. Jin Moki é um garoto prodígio que se destaca na música, mas luta com a pressão de suas expectativas. Ele tem um passado sombrio e um segredo que ele tenta esconder dos outros. Inicialmente é visto como um antagonista, mas ao longo da história ele revela suas verdadeiras intenções e sua amizade com os outros só fortalece. Os três acabam se cruzando quando a protagonista decide voltar a tocar piano, apesar de sua deficiência visual, e começa a dar aulas a Chassik. Eventualmente, os três se juntam para participar de uma competição de música clássica, onde enfrentam desafios pessoais e musicais que testam a amizade e a habilidade dos três. Número 2. Minha única canção de amor. A protagonista é uma atriz arrogante que é transportada de volta no tempo para a era Goguryeo. Lá, ela se envolve com um homem que fará qualquer coisa para ganhar dinheiro. A protagonista tem uma personalidade viva e animada. Ela é uma atriz que aceita um trabalho num drama de época e está insatisfeita, pois as coisas não estão dando tão certo. E então, resolve ir embora numa combi antiga. Ela vai voltar no tempo. Ao voltar ao passado, ela primeiro sente-se deslocada. E depois, sabe que precisa arranjar um jeito de voltar a sua verdadeira vida no presente. Ela, porém, não viajou sozinha, pois no mesmo veículo estava seu empresário. O homem com que ela se envolverá no passado é Ondal. Ele tem o hábito de enganar as pessoas para ganhar dinheiro, e assim, frequentemente se disfarça. Tem um bom coração e é bem mais do que aparenta. Os protagonistas não se dão bem logo de início. E assim, teremos divertidas brigas entre os dois, até, eventualmente, começarem uma linda história de amor. Número 3. Mais uma vez. O protagonista é um vocalista que anda muito desanimado com tudo. Está sem rumo e com problemas financeiros. Ele é bonito e acaba de rejeitar uma boa proposta para seguir seus ideais na música. Ele recebe a oportunidade de viajar no tempo e entender os problemas que prejudicam sua vida. E suas idas e vindas, num mesmo dia, que fica se repetindo, vão mostrar a ele o valor das relações. Depois de vários anos, ele parece entediado com a garota, e eles começam a se afastar devido à falta de compromisso. A garota sofrerá um acidente e ele se sentirá culpado e começa a voltar no tempo tentando salvá-la. Independente do que ele faz, ela segue morrendo. E ele vai perceber que era um tolo, pois estas viagens farão com que ele reveja o relacionamento com sua namorada. O casal tem uma química interessante. Tem um recadinho para você na descrição deste vídeo. Deixei o nome e onde está disponível cada um dos oramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4, Amor por Mais Mil. A protagonista é uma mulher imortal que viveu por mais de mil anos. É uma personagem solitária que carrega o peso de sua longevidade e a tristeza de ter visto todos aqueles que a amou desaparecerem ao longo dos séculos. Ela é misteriosa e solitária. Vive há mais de mil anos, é imortal e tem uma aparência jovem apesar de sua idade avançada. É uma mulher forte e independente que aprendeu a lidar com as perdas que sofreu ao longo dos séculos. Ela esconde suas emoções sob uma faixada de frieza, mas anseia por um amor verdadeiro e duradouro. Quando ela conhece o protagonista, um jovem estudante universitário que é o único humano que pode vê-la em sua forma verdadeira é atraída por sua bondade e gentileza. Ele é inteligente e prestativo, mas também hesitante em se envolver com uma mulher imortal que nunca envelhecerá. Ele está disposto a enfrentar qualquer obstáculo para ficar ao lado da mulher que ama. Ao longo da série, os dois enfrentam muitos desafios para ficarem juntos. A química entre eles é incrível e seus momentos juntos são cheios de ternura e emoção. Conforme eles aprendem mais sobre a história um do outro, eles se aproximam e compartilham momentos inesquecíveis. Número 5 – O Maior Sucesso O protagonista é um jovem sonhador que luta em conseguir um lugar na indústria da música, mas que nunca perde sua alegria de viver. Ele trabalha duro para alcançar seu sonho de se tornar um cantor de sucesso. É engraçado e simpático, sempre disposto a ajudar seus amigos e companheiros de trabalho. Apesar das dificuldades que enfrenta, ele nunca perde sua positividade e alegria de viver. A protagonista é uma amiga de infância dele que o ajuda em tudo e acaba se tornando sua parceira romântica. Ela é carinhosa e tem um coração grande, mas também é forte e determinada. Ela é apaixonada pelo protagonista desde a infância, mas nunca teve coragem de confessar seus sentimentos. Mas o personagem que mais me encantou foi Wu Young-Jai. Ele é um astro pop dos anos 90 que se encontra perdido na nossa época atual. Sua personalidade e carisma o tornou um personagem complexo e interessante. E eu não conseguia parar de esperar para descobrir mais sobre ele. Além disso, há um mistério envolvendo o seu desaparecimento em 1994 e uma conspiração envolvendo a empresa de produção musical que abala a indústria da música, o que torna a trama ainda mais envolvente. Ao longo da série, vemos os três personagens principais interagindo e desenvolvendo suas relações pessoais e profissionais. Os protagonistas evoluem de uma amizade antiga para um romance terno e delicado, enquanto Yu Wang-Jai tenta descobrir como voltar para sua própria época e lidar com seus problemas pessoais. Número 6. Você me enlouquece. Os protagonistas compartilham momentos hilários juntos, como tentando cozinhar juntos, e acabam fazendo um desastre na cozinha. E momentos emocionantes, como quando ajudam um ao outro a lidar com seus problemas pessoais. Eles lutam para equilibrar seus sentimentos com a amizade que construíram ao longo dos anos. A química na tela é intensa. O protagonista é um homem que trabalha no estacionamento e vive uma vida pacata e monótona. A protagonista é uma mulher independente e confiante que trabalha como produtora numa emissora de televisão. Os dois se conhecem após o protagonista testemunhar a protagonista chorando em seu carro. Ele tenta ajudá-la, mas acaba sendo confundido com um ladrão de carro se é preso. Após a confusão ser resolvida, eles acabam se tornando amigos íntimos e começam a se envolver em situações divertidas e emocionantes. Número 7 Quarta-feira, 3h30 da tarde A protagonista é uma personagem forte e resiliente, mas ela também é vulnerável e tem medo de se machucar novamente. Ela é uma escritora freelancer talentosa que está passando por um momento difícil em sua vida amorosa. Ela se apaixonou por Ji-woo, mas ele a deixou sem nenhuma explicação, deixando-a de coração partido. Conforme a história avança, ela tem que tomar decisões difíceis sobre seu futuro amoroso e é forçada a confrontar suas próprias emoções e inseguranças. Quando Ji-woo reaparece em sua vida, ela se vê numa encruzilhada emocional. Ela não sabe se deve dar outra chance para ele ou seguir em frente com sua vida. Enquanto isso, ela conhece o protagonista, um homem gentil e carinhoso que a ajuda a superar o coração partido e seguir em frente. Ele é o CEO da empresa de tecnologia onde a protagonista foi contratada para escrever a história. Ele se torna um grande apoio para ela enquanto lida com o coração partido. Ji-woo é o ex-namorado dela e a deixou sem nenhuma explicação. Quando reaparece, ela fica dividida em dar-lhe ou não outra chance. A química entre os protagonistas é incrível e a dinâmica na tela é tão cativante que é impossível não torcer por eles. O protagonista é um verdadeiro príncipe encantado moderno. Ele é um jovem com coração de ouro que acredita no amor verdadeiro e está disposto a fazer tudo o que puder para ajudar seus clientes a encontrarem a felicidade. É conhecido por sua habilidade a ajudar as pessoas a se apaixonarem. É um jovem gentil e atencioso que acredita no amor verdadeiro e está disposto a fazer o que for preciso para ajudar seus clientes a encontrarem a felicidade. Ele tem um passado triste que o fez ser um pouco solitário mas graças a sua personalidade encantadora ele é capaz de se conectar às pessoas e construir amizades profundas. A protagonista é uma estudante universitária que nunca teve um namorado e está desesperada para mudar isso. Ela é forte e independente mas também vulnerável e é fácil de se relacionar. Ela é uma estudante inteligente e trabalhadora que é um pouco tímida e insegura quando se trata de amor. Os protagonistas se tornam amigos íntimos e passam por uma série de desafios amorosos juntos. Eles têm uma química incrível. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de melhores mini-doramas. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com seus amigos drameiras. Até a próxima!